O Santos, no país e no mundo, é um dos maiores times do mundo. Vamos lá, vou contar umas histórias do craque, que sou eu, né? Por senão você pode se inscrever no youtube.com.br Eu quando joguei no Santos, né, tinha eu, o Dinho, o Maurício Cupertino, tinha o Gobayashi, tinha muita gente boa, assim. Se tem um time, ou se tem um clube, melhor dizendo, que é o mais famoso do país, é o Santos. No mundo é o Santos. O Santos perde pro Barcelona? Perde. Em termos de nome, vai? Sim, claro. Mas o Real Madrid perde, porque os caras lá também pegam dinheiro de todo mundo, de governo, de um monte de coisa. Hoje, né? Mas hoje, mas ninguém era tão conhecido como o Santos. Não, 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 não. Vamos ver o Neto, olha o Santos, ele vai detonar, corta o zagueiro, golaço, gol, um golaço, um golão. E que eu, com a honra que tive de vencer a camisa 10 do Santos, não joguei nada no Santos, joguei nada, mas foi uma honra vencer a camisa do Pedro.